Eu tô saindo do gol, eu tô, tô, gal, dia de jogo, dia de atuação, não importa o campo, se é gramado ou terrão, zero, um posicionado, reflexo, sexto sentido, me chamo... Olá, amigos do Saindo do Gol. Hoje, com imenso prazer, eu tenho aqui comigo um grande goleiro que vem se destacando aí no gol do Fluminense e, com certeza, fechou o ano com boas atuações e se inicia agora o ano de 2021, né, como titular do Fluminense e, com toda certeza, vai ter um grande ano aí pela frente. Marcos Felipe, bem-vindo ao Saindo do Gol. Fala, galera do Saindo do Gol, é um prazer estar aqui falando com vocês, obrigado, Juninho, pelo convite. É um prazer estar aqui atendendo esse convite do amigo e que a gente se divirta bastante. É isso aí, vamos bater um papo bacana, inclusive tem aqui, né, as camisas aqui que eu fui presenteado pelo meu amigo, tô aqui atrás, pra fazer uma média, mas, pô, que eu guardo com muito carinho. Vamos lá, você começou na base do Fluminense, né, você chegou ao Fluminense, a gente conhece que a Xerém tem uma base muito forte, aí você veio dessa base, e aí você chegou ao Fluminense com quantos anos? Cheguei com 12 pra 13 anos. Então, você já chegou no Mirim, né? Mirim, cheguei no Mirim em 2009. Então, isso, começa em 2009 ali, já com o André Carvalho? Já com o André. Caraca, tem tempo, hein? Tem. Tem tempo, hein? Pô, bacana. E aí, qual foi a tua primeira convocação? Quando veio a tua primeira convocação pra seleção de base? Foi em 2011, pra preparação pro Sul-Americano Sub-15. Sub-15 é infantil, né? Isso. E aí, como é que foi? Teve uma sequência juvenil? Teve alguma sequência? Como é que foram essas convocações? Sim, eu participei do Sul-Americano Sub-15, Sul-Americano Sub-17, 2013. Também joguei o Mundial Sub-17, disputei Sul-Americano Sub-20, e também tava na lista do Mundial Sub-20. E também fui pra Toulon, que era Sub-21 ou Sub-23, não me lembro. Entendi. Então, todas essas... Aquela de Toulon, aquela de... Isso, isso, a Praia Olímpica. Isso. É, todas essas categorias aí, fui... Se eu não me engano, só fiquei fora de duas convocações. Pô, bacana. Muito legal. Participou de todas, fez toda a base na seleção brasileira. E aí, vamos lá. Tem uma pergunta já muito direta pra você, de uma entrevista que eu vi sua, e eu fiquei até assim, surpreso, né, pela sua entrevista. Por que você, em 2019, pensou em parar de jogar? Pelo fato de não, assim, ter uma resposta positiva daqueles que estavam me observando de fora. Eu achava que não teria a minha oportunidade. E como eu tava já muito desgastado, e aí, assim, só treinando, só treinando, só treinando, e, assim, as coisas não estavam acontecendo. Eu pensei que a melhor opção fosse parar, fosse desistir. Porque eu achava que dentro do futebol havia justiça naquele momento. Então, eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa e falei, ó, não dá mais pra mim. Realmente, eu já não tinha mais força. Eu já tinha feito de tudo. E as portas não tinham sido abertas. Mas, como eu falo sempre, tudo é no tempo de Deus. Tudo tem um propósito de estar acontecendo na nossa vida. Então, na minha vida não foi diferente. Tudo aquele processo que eu tava passando era pra me fortalecer. E, graças a Deus, a oportunidade veio no final de 2019. É, porque, assim, seria uma decisão muito difícil, né? Uma coisa que você fez a sua vida toda, que você buscou, como se relatou agora, né? Seleção Brasileira, destaque na base do Fluminense, disputando tantos torneios aí. Foram três, quase, praticamente quatro categorias de base da Seleção Brasileira. Aí, quando você chega ao Fluminense, chega no profissional, na verdade, você fica desestimulado pela falta de oportunidade. Só que, como você falou, Deus tem sempre o melhor pra gente. Nem sempre as coisas são na nossa hora, né? E as coisas vêm quando tem que realmente vir, entendeu? Então, assim, acho que a sua escolha de continuar foi acertada. Hoje, tenho certeza que você tá muito feliz. Com certeza. Dando continuidade no teu trabalho. E isso aí é, assim, é muito bacana. E, assim, dentro disso que você tá falando, você viu goleiros ali como o Diego Cavalieri, você viu o Júlio César, depois veio o Agenor, Rodolfo e Muriel. E aí você tem a sua oportunidade. Então, assim, até dentro do que você falou, você poderia ter tido mais chances lá atrás? Você acha que você poderia ter tido mais chances do que você teve agora? Olha, eu creio que sim. Porque, em um determinado momento, as coisas não estavam caminhando muito bem, na nossa posição em específico. E, assim, eu sempre gostei de chegar cedo, trabalhar forte, trabalhar... Não que os outros não faziam isso. Mas, assim, a gente sempre trabalha focando em ter a oportunidade. E quando, particularmente, não expondo isso pra não desrespeitar o companheiro, particularmente você acha que tá melhor que o seu companheiro de posição, isso acaba te criando uma expectativa. Então, eu comecei a criar essa expectativa devido aos meus treinamentos, devido aos comentários que eu ouvi. Então, criou-se essa expectativa e o momento que eu achava que ia ter oportunidade, acabei não tendo. Mas, como eu sempre falei, sempre respeitei as decisões de treinadores, sempre respeitei os meus companheiros que estavam à minha frente e procurava trabalhar mais ainda. Quando, naquele momento que eu achava que ia ter oportunidade e não tinha, eu, no outro dia, já falava, bom, eu tenho que procurar melhorar mais em alguma coisa, em algum aspecto, pra poder demonstrar que eu tô merecendo a oportunidade. E essa oportunidade chegou, você agarrou com o exidente. Só que aí eu vou te fazer uma outra pergunta aqui. Você acha que a torcida do Fluminense, ela, em relação a goleiros, ela é uma torcida muito exigente, mais do que as outras? E eu tô te fazendo essa pergunta por quê? Você teve uma falha contra o Curitiba. E aí a torcida começa a reclamar, mesmo o time não tendo perdido. Então, assim, a gente vê que outros goleiros, até mesmo na mesma partida, o Wilson também falhou, e tivemos outras falhas, que isso é uma coisa até normal. O Hugo falhou contra o São Paulo, aquela bola, que tentou driblar, outros goleiros vêm falhando. Agora mesmo, o Cavalieri falhou num chute, numa bola que era pra fazer uma entrada. Enfim. Mas você acha que a cobrança com o Fluminense, você acha que ela é muito grande? E por quê? Com certeza. Com certeza. A posição de goleiro no Fluminense é muito cobrada mesmo. Assim, eu creio, porque já se passaram grandes goleiros através desses profissionais, ou tiveram títulos, eles marcaram a história no clube, então, por isso que o torcedor cobra mesmo. Não quer que o goleiro do Fluminense tome gol ou tome gol bobo ou falha. É assim, é questão do fanatismo do torcedor mesmo. E assim, o porquê que eles cobram tanto o goleiro, não sei te falar o certo. Se realmente for em relação aos outros que passaram, que ganharam títulos, assim, eles têm que ter um pouco de paciência, porque eu estava fazendo os cálculos. Eu tenho apenas 20 jogos com o Fluminense como profissional. E na primeira que eu falhar, eu já não presto. Então, assim, tem que ter a cobrança da parte deles, só que também tem que ter um pouco de compreensão. Entendeu? Até mesmo não só comigo, com quem que estiver jogando. Porque o cara fez 50 jogos, se o cara errar um jogo, aí eles já crucificam, já falam que tem que contratar, que tem que mudar, que não sei o quê. Eu acho que aqui a cobrança é muito maior do que nos outros lugares. E falar em cobrança, uma vez eu escutei uma coisa do Rodolfo, uma entrevista que fiz com o Rodolfo, ele falou uma coisa pra mim bem bacana. O treinador de goleiro não ensina ninguém a errar. Apesar que, uma brincadeira que eu faço com os amigos aí, a gente tem uns caras que a gente vê aí, a gente fala que tem o preparador de goleiro e tem o despreparador de goleiro. Mas isso são as exceções. Piadinha interna, piadinha interna. É, coisinha interna ali. Mas tem os despreparadores de goleiros aí. Sim, sim. Mas assim, o preparador de goleiro não ensina ninguém a errar. São tomadas de decisões de cada um, né? No caso de vocês que estão jogando. E assim, você teve o, pra mim, um grande mestre, que é o Marquinhos Lopes. Pra mim, em relação à correção, é o melhor. Porque ele vê coisas que ninguém consegue ver. E ele consegue corrigir o goleiro de uma forma que o goleiro tá caindo, faz um salto errado, porque a perna tá aqui, porque a mão... Ele é muito detalhista. E nessa escola aí veio o André Carvalho, né? Que é da mesma escola que o Marquinhos. Como é que é a relação de vocês, o dia a dia de vocês, e como é que foi essa... essa tua, hoje, titularidade com o André, que ele já... Esse é o treinador de goleiro, né? Desde as categorias de bairro, desde os 13 anos. Como é que é a sua relação com o André Carvalho? Minha relação com o André, ela ultrapassa os limites do campo, né? Ela é de relação de pai pra filho mesmo. Eu costumo dizer que eu sou o goleiro mais cobrado por ele, justamente pelo fato de ter esse relacionamento bem próximo. E, assim, tive oportunidade, grande oportunidade de trabalhar com o Marquinhos também. E são da mesma escola, como você mesmo falou. Então, tem me ajudado bastante. sempre me ajudou. São 11 anos trabalhando com o André. E ele, com certeza, só quer o meu bem, assim como também dos outros goleiros. Mas, em especial da minha parte, primeiramente, agradecer a Deus e depois ao André também por tudo apoio que ele sempre me deu, todas as correções, todos os conselhos, brigas, tudo isso faz parte do processo. Lógico. Então, agradeço muito a ele mesmo e um relacionamento fenomenal. graças a Deus. É, e, assim, ele sabia que quando a tua hora chegasse, ele sabia que você estava preparado. Então, assim, às vezes a gente bate um papo, a gente está almoçando, fala uma coisa ou outra e ele sabia. Ele sabia que ele tinha e tem essa confiança com você. Que na hora que você entrasse, você ia dar conta do recado. Então, assim, o Fluminense sempre veio de um tempo para cá com dificuldades com goleiros. na dificuldade, como a gente quer dizer, é com goleiros que não tinham, depois do Cavalieri, foram goleiros que não tinham um nome no cenário brasileiro. Do tipo, veio o Júlio, esteve no Botafogo, mas estava fora. Veio, muita gente não conhecia o Júlio, e o Júlio fez uma partida aí no final do ano, na última partida, o Fluminense quase caindo, pega um pênalti, e, enfim, caramba, foi o salvador da pátria. Logo depois vem Agenor, Rodolfo, goleiros que também não estavam no cenário nacional. E, assim, o André ali, pegando esses goleiros, colocando para jogar. Isso é importante, os goleiros jogavam. Depois veio o Muriel, o Muriel praticamente fez a sua carreira aqui no Internacional. Então veio, fez boas partidas, só que teve a lesão, e aí teve outras coisas, e você aproveitou o seu momento, e hoje você é o titular. E, assim, quando a gente conversou agora há pouco sobre falha, as falhas existem. Se não existisse falha no futebol, não tem gol. Vai ser tudo zero a zero. Então, assim, tem aquelas falhas que são bolas defensáveis, e, vamos dizer assim, não chega nem a ser uma falha, mas é aquela bola que daria para pegar. Tem a falha, e tem o frango, que é, né, a falha morre, que vem o frango. Então, assim, o goleiro tem que estar preparado para tudo, porque o atacante vai ali, perde um gol, e está tudo certo. E o goleiro não pode falhar. Então, assim, por isso que eu perguntei dessa sua relação com o André, porque existe a cobrança dele também, a cobrança interna dele. Ele que te formou, então ele também deve ter essa cobrança. Deve ser uma cobrança, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que gera um orgulho muito grande. Uma vez ele botou uma foto, você lá, garotinha ali com, sei lá, 15, 16 anos, e você hoje. Então, vai ser muito bacana isso. Então, realmente, cara, o trabalho que o André faz com o Fluminense, faz com você, e a tua fase hoje é muito boa, cara. Então, assim, aproveita, que você vai ter um ano literalmente incrível. Marcão, para a gente terminar aqui, vamos fazer um chute a gol, onde o meu chute são as minhas perguntas e a sua resposta, a sua defesa. Vamos lá. Vamos lá. Um estádio, um estádio para você, aquele que você, pô, vai ter jogo amanhã, e, caraca, eu adoro jogar nesse estádio. Qual é um estádio para você? Maracanã. Pô, Maracanã, parece que até é uma pergunta óbvia, né? Mas, pô, Maracanã. O meu, no caso, lógico, Maracanã, mas eu sempre tive um sonho de criança, cara. E, assim, um dia eu vou realizar. Nem que eu chegue na porta do estádio, mas é conhecer o Wembley. Porque o Wembley, para mim, caramba, é um troço de louco. Então, eu tenho uma vontade de nem que eu chegue na porta do estádio, vejo de louco, vou realizar meu sonho. Mas, um dia, conhecer o Wembley. Fala para a gente aí. Uma defesa. A minha contra o Bragantino. Contra o Bragantino? É. Pô, fantástico, né? Aquela ali foi... É. Time grande, time grande. É verdade. Alto nível, alto nível. Cara, um parceiro seu, um amigo, assim, jogador. Quem é o teu amigaço, assim, um cara que fala assim, pô, esse aqui é meu irmãozaço? Lucas, claro. Pô, o Negão, o Negão também, o Negão vem com o Jovem Couto, vai lá fazer um golzinho de cabeça, né? É. Pô, bem demais, bem demais. Bem demais. Ele é parceiraço. Parceiro, né? Pô, parece, parece ser um cara gente boa, um cara humilde. Pô, um dia eu vou querer gravar com ele, vou gravar com ele. Falando sobre goleiro. Eu até te ajudo, se você quiser. Quero, quero. Legal, pô. A gente vai fazer um negócio bacana. Um jogo inesquecível pra você. Nossa vitória contra o Palmeiras, ano de 2019. Por que pra você? 1-0 pra gente. Por que pra você? Qual foi essa importância da vitória? Ali foi o divisor de águas mesmo, que praticamente liquidou a nossa permanência na Série A. E logo depois a gente saiu pra jogar contra o... Teve o jogo contra o Havaí, no segundo contra o Corinthians, que decretou também a nossa classificação pra sul-americana. Entendi. É, tem uma... Então o Palmeiras foi o divisor de águas ali, a vitória contra o Palmeiras. Sim, sim, sim. Marcão, um sonho. Chegar na seleção brasileira principal. Esse é o grande sonho. É. E pra gente definir aqui, cara, pra gente terminar, Marcos Felipe por Marcos Felipe. Quem é você? Sou um ser humano simples, que gosta de buscar os seus objetivos, mas sempre respeitando aqueles que estão ao redor. E servo de Deus. Muito bem. Cara, só tenho que te agradecer. Primeiramente, agradecer a Deus, agradecer pela nossa amizade que começou lá em 2017, 2018, onde a gente tava junto ali nas gravações, ali no... lá no CT, a gente batia um papo e a nossa amizade só veio... só veio crescendo. É... Te agradecer por tudo isso, pela pessoa que você é. É... Te desejar saúde, sorte, tudo de bom. Continue sendo essa pessoa aí sensacional, maravilhosa que você é. Excelente marido, pai de família, as meninas aí que dão um trabalhinho, mas, pô, um raiozinho pra lá e pra cá, mas com bastante saúde, muito bacana. E te desejo, cara, um 2021 incrível, que dê tudo certo na tua vida. Amigo, foi um prazer, e sempre será um prazer atender esses convites, porque, como... como nós já conversamos sobre a humildade, que a gente mantenha os pés no chão, continue sendo ser humanos, seres humanos, é... que... saiba que a gente não sabe de tudo, a gente não conhece tudo, somos... é... pessoas simples, mas que tem grandes sonhos, tem grandes objetivos, e juntos, com a nossa amizade, a gente vai conquistar grandes coisas também, que Deus abençoe seu ano 2021, sua família, e pode contar comigo sempre, estarei que... as portas da minha casa estarão sempre abertas para você e para a sua família, que Deus continue abençoando vocês. Obrigado, meu irmão. Pessoal, grande prazer aí, participar do programa aqui, foi bem bacana, é... coloque aí o seu joinha, Deus nosso seu like, entre no canal, inscreva-se, e não esqueçam, sempre saindo do gol. Até a próxima, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.